Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. Neste tutorial de hoje eu vou mostrar como fazer um porta-sabonetes de tecido atoalhado. É uma bolsinha onde coloca o sabonete aqui dentro, podendo aproveitar o uso deste até ao fim. Não escorrega nas mãos pequeninas das crianças. São ideais para poderes transportar, como por exemplo, para o ginásio. É muito fácil de fazer. Se gostar, carregue em gosto. Se não está inscrito, convide a escrever e ativar o sininho para receber as notificações. Vamos ver o passo a passo? Vão precisar de toalha, qualquer cor, 23 cm de fita de cetim. A minha é rosa, mas pode ser qualquer cor e qualquer largura. Tessoura, alfinetes, fita métrica ou régua e máquina de costura. A toalha eu já a cortei. Aproveitei esta parte de cima, como também tem na parte de baixo, com a medida de 32,5 x 12 cm. Depois de cortar a toalha, ela vai esfriapar, como vocês podem ver. E para que isto não aconteça, então vão ter de passar um zig-zag, onde foi cortado, para poder deixar desfriapar. Agora, eu já passei. Esta parte já tem aqui uma dobra, não é? Agora, a parte de baixo só tem um zig-zag. Eu vou dobrar aqui, mais ou menos 1 cm. E vou cozer, rematando início e fim. Agora, esta parte de cima da toalha, que já veio na toalha, eu vou aproveitar para poder fazer a pala. E vou colocar do lado do avesso. E vou medir daqui de cima para baixo e daqui para aqui 6 cm. Vou marcar com um alfinete. Vou virar para o lado direito. E onde tem a marcação dos 6, vou virar para fora. Assim. Vou alfinetar. E esta lateral em baixo, vou puxá-la para cima. Antes de alfinetar, vou buscar a fita. Vou queimar as pontas com o isqueiro, para não esfiapar. Agora, vou à máquina de costura e vou passar aqui uma costurinha, para poder prender a fita. E agora, vou desdobrar novamente. E vou meter a fita do lado esquerdo, por dentro. Assim. Colocando um pouco para fora. E vou alfinetar novamente. Agora, vou puxá-la novamente para cima. E vou alfinetar tudo. Agora, vou à máquina de costura. Eu vou fazer uma linha reta. Daqui, aqui. E daqui, aqui. E aqui, rematando. Já cozi. Dos dois lados. Agora, vou virar. Viro novamente esta parte, que é a bolinha. Agora, vou virar novamente para trás. E vou colocar o sabonete aqui dentro. Podem fazer de várias cores. E identificar através da fita. Este sabonete, foi eu que o decorai. E por baixo deste vídeo, vou deixar ficar um link. Para vocês terem acesso ao vídeo. Fica uma planta muito bonita. Se vocês decorarem o sabonete. Colocar dentro da bolsinha. E poder oferecer. Pode fazer mais que um. Podem tomar ganho com ele. Mesmo com o sabonete decorado. Podem também reciclar toalhas. Podem ver, já está um pouco gasta. Espero que tenha gostado. E não se esqueça de clicar em gosto. E partilhar com os amigos que ajudam a crescer o canal. Muito obrigada por ter assistido. E até breve. Beijinhos.